A expressão que seja, nessa simulação O controle, a indústria, a palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floreça E não haja fruto da vida E o produto do de feira, a vida Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei A vida da figueira não floreça E não haja fruto da vida O produto do de feira, a vida Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei